A SLAC é uma escola muito competente, ótima estrutura, grandes profissionais, renomados no mercado, que me atenderam muito bem desde o comercial até mesmo aqui dentro do treinamento. A estrutura do curso é muito completa. A grade me surpreendeu. O que eu vou levar de valor é a liderança que eu estou buscando para a minha equipe.